O mercado da moda vem passando por transformação. E se as pesquisas e as projeções de empresas que já disputam o mercado de usados estiverem certas, o varejo da moda está prestes a enfrentar uma revolução. O modelo de negócio que se baseia em levar novidade todos os dias às lojas deve abrir espaço para a moda identificada como sustentabilidade e reutilização. São pessoas de várias idades que procuram sempre estar economizando porque são as peças de qualidade, são peças que elas podem criar únicas e elas procuram sempre estar renovando o seu guarda-roupa, tanto para quem vem comprar como quem vem fornecer essa peça. Então é um movimento muito cíclico aqui, que tem muita variedade de pessoas, de estilo, de idades que vêm visitar a nossa loja e comprar na nossa loja ou fornecer na nossa loja. É cada vez maior a quantidade de pessoas que buscam lojas brechós. A psicóloga Liza Minerva, por exemplo, há anos compra e também vende para os brechós. Mais da metade das peças do guarda-roupa da Liza são seminovas que vieram de brechós. As pessoas tinham antigamente a impressão de que vestir a roupa que já era de alguém traz alguma energia negativa. Isso não tem nada a ver. Você simplesmente vai adquirir peças novas e dar novos significados. Tem roupa que você olha que está lá dentro do seu guarda-roupa, já tem um ano, dois anos que você não usa. Então, por que não transformar, inclusive, a economia dentro da sua própria casa? Isso que é importante. Fica lá jogado e acaba se perdendo. A moda sustentável é a área desse setor que se preocupa em pensar em soluções mais responsáveis social e ambientalmente para todo o ciclo de vida de uma roupa. Seu objetivo é minimizar o desperdício e a poluição, bem como promover práticas éticas na indústria. A produção de peças como roupas e acessórios força uma contratação exagerada de profissionais com salários baixos e direitos trabalhistas limitados. E essa mudança comportamental e de cultura tem combatido essa prática. É preciso aderir a uma moda mais sustentável. Mas, para isso, é preciso também atender a um tripé de sustentabilidade. A moda sustentável deve ser ambientalmente correta, economicamente viável e socialmente justa. Moda sustentável é a via para que a gente consiga estar ambientalmente correto. Ao mesmo tempo, a sustentabilidade na moda também defende que ela seja mais durável e atemporal, sem encorajar o consumo excessivo de roupas descartáveis. A proposta é incentivar uma moda mais consciente e responsável, que valorize a qualidade, a durabilidade e a beleza intemporal das roupas. A roupa que você compra com o intuito de usar apenas uma vez, ela não é nem digna de ser comprada por você. Porque a roupa representa quem nós somos, o que nós queremos mostrar. E a roupa não é feita de papel, porque se ela fosse feita de papel, ela estaria descartável. Então, as nossas roupas não são descartáveis.